Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBCAD. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma dica que é o seguinte. Imagina que você tem vários pontos no seu desenho e você precisa inserir o mesmo bloco nos vários pontos. Se você fazer manualmente, você perderia muito tempo, certo? Porém, existe uma lisp que automatiza isso. Para você carregar todos os pontos no mesmo bloco em vários pontos, você precisa ter um bloco atributado. O que é um bloco atributado? Um bloco atributado é um bloco com informações alfanuméricas, tá certo? Então, aqui eu criei, como exemplo, eu tenho aqui um pomar, que é esse retângulo, esse quadrado de 100 por 100. E cada pontinho representa o centro da árvore a ser plantada. Então, eu criei um círculo aqui com um diâmetro de meio metro e eu criei esse atributo aqui, chamado nome. ATTDEF. Se você digitar ATTDEF, coloca o nome aqui, nome, altura 1, por exemplo, dá um OK. Você vai inserir o texto de bloco atributado, que já está feito aqui. Então, eu vou criar um bloco aqui, vou digitar B, vou dar um nome. Então, por exemplo, árvore. Vou dar o pickpoint, que é bem no centro do tronco, e selecionar, tá? Dou um OK e vou dar um nome aqui, ó. Um OK. Eu deixei ele invisível, tá? Eu deixei ele invisível aqui para não aparecer o atributo. Então, beleza. Como é que eu faço para inserir todo esse tronco nesses pontos? Primeiro, você vai ter que criar uma lista de coordenadas. Eu já expliquei um vídeo sobre isso, que é o comando data extraction. Mas eu vou fazer de novo. Você vai digitar data extraction, tá? E aí você vai dar um nome para o seu arquivo. Então, eu vou vir aqui na pasta teste, vou dar um nome, por exemplo, teste. Teste. Save. Dá um next. Eu quero exportar somente o ponto. Então, eu só deixo o ponto selecionado. Próximo. Aqui, eu só vou deixar geometria, que é o x, y, z, tá? Deixa eu voltar aqui. Só ponto. x, y, z. Next. Ó, ele vai mostrar a tabela para mim, tá vendo? Cada linha é um ponto. Então, eu vou tirar essa opção show, mostrar coluna de contagem e mostrar coluna do nome. Só fica esses três. Dou um next. E aqui, ó, eu vou salvar como arquivo externo, que vai ser o arquivo de CSV, tá? Vem aqui no teste. Dá um nome, um, por exemplo. Save. Next. Finish. Criou. Se você for na pasta aqui, ó, tá o arquivo do data extraction e o arquivo CSV. Você vai pegar esse arquivo e vai renomear ele como txt, tá? Txt, dessa forma. Vai perguntar, sim. Aí você abrir ele, ó. Ele vai ficar assim, tá vendo? Dessa forma. Não precisa mudar nada. Aí você vai vir aqui no AutoCAD e vai digitar app load para carregar a Lisp. Aí você vai vir na Lisp, que é essa Lisp aqui chamada AskPoint. Eu vou deixar ela disponível para download na descrição do vídeo e vai clicar em carregar. Se aparecer uma mensagem, você clica em load, tá? Fecha. E aí você chama a Lisp, que é esse comando aqui, AskPoint. Aí ele vai pedir para você carregar o arquivo txt. Que é esse arquivo aqui. Aí ele vai perguntar se o arquivo está separado por vírgula ou espaço. Coma, que é vírgula. Opção inserir, inserts. E aí você clica no bloco que você fez, no bloco atributado. Ó, ele está pensando. E olha só. Dá um Ask. Ele inseriu todos os pontos de uma vez só. O mesmo bloco, no mesmo ponto, em vários pontos. Se você abrir a caixa de propriedades, você vai ver que vai ter a mesma descrição árvore. E no nome não tem nada escrito, tá? Se você quiser mudar a formatação do ponto, você digita p-type. p-type. E você pode mudar. Ah, por exemplo, vou colocar esse aqui, ó. Ó. Certo? Dá o comando regen e ele muda os pontos. Tá? Lembrando que o arquivo tem que estar separado por vírgula. Não por espaço. E o bloco tem que ser atributado. Ou seja, ele não pode ser um bloco comum. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Essa dica é muito útil para quem não tem um AutoCAD Civil 3D ou um programa de topografia. O AutoCAD Civil 3D, ele já tem a opção de você converter os pontos em blocos de forma automática. Mas quem não tem um AutoCAD Civil, só tem um AutoCAD, essa dica aqui é uma ótima alternativa. Beleza? Então é isso. Eu vou continuar a série de SketchUp. Tá? Um vídeo por semana. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E bons estudos.